Respira, vamos lá, um, dois, três, Henrique, prepara! Quando a gente pensa muito nesse sentido de ter muitas crianças que não podem sair da escola e que talvez elas não poderiam sair, mesmo que a escola trouxesse um grupo para cá, talvez algumas delas não sairiam da escola. A gente ir para lá é criar uma relação de proximidade com essa criança e que talvez estimule ela a voltar para cá, trazer a família, os amigos. Acho que é muito disso. Nós levamos as nossas histórias, o nosso roteiro, a nossa mala e fomos apresentando para eles quem éramos nós, o que nós fazíamos, de onde a gente tinha vindo, tudo girando em torno do roteiro já pensado para aquela turma, que seria trabalhar mesmo com os pigmentos minerais e a pintura de máscaras. A gente propõe a curiosidade ao extremo dela, assim, né? E aí a gente abre essa mala e a gente faz um roteiro tentando trazer muito essa questão das africanidades, assim, que é uma questão super importante, né? De se conversar e de falar sobre isso e tendo muito respeito sobre quem que a gente está falando, com quem que a gente está falando e sobre quem que nós estamos falando, assim. E aí dessa mala sai um mapa, né? Porque um viajante precisa se localizar nesse mundo e aí a gente começa a pensar quem que é a gente, onde que a gente está e aí a gente fala que a nossa viagem não deu para fazer de ônibus, não deu para fazer a pé, não deu para fazer de avião, que a gente fez ela por alguma coisa, assim. E aí eles vão pensando, olhando o mapa e tal, e apontando e se reconhecendo, reconhecendo as coisas que eles já conhecem, alguma coisa que já ouviu em casa e tal. E aí eles descobrem que a gente foi viajar para a África, né? E aí tem muito disso de entender que a África não é um país, que a África é um continente, que tem muitos países. E a gente também fala muito disso, de não falar sobre uma África só, né? Tem muitas Áfricas. E aí depois que a gente se localiza nesse mundo, a gente começa a descobrir algumas coisas dessa viagem, né? E aí dessa mala vão saindo máscaras. Todos fizeram, né? As máscaras, inclusive nós mesmos, pintamos as nossas. E ao final colocamos para secar ali na sala deles mesmos, como uma exposição. São usadas por diversos motivos e aí a gente vai falando sobre os motivos, se eles usam máscaras e quais são os motivos deles usarem máscaras. E aí depois disso a gente também fala um pouco sobre a caderneta, né? E aí tem muito dessas coisas que esse rei e essa rainha trouxeram para a gente, né? A rainha é a de Alô e o rei é o Chico Rei. A caderneta é um registro físico de uma memória deles, assim. E também a gente levou alguns cristalzinhos de quartos para que ficassem de lembrança para eles. E era uma turma que já estava criando uma coleção de pedras, foi assim que eles chamaram, né? Então quando a gente chegou eles mostraram para a gente com muita animação a coleção de pedras que eles fizeram. A gente falou que aqui no museu, né? A gente trabalhava justamente com coleções também, né? De minerais, de rochas. Então a gente levou esse cristal de quartos para acrescentar a coleção deles. Eles são novinhos, mas eles estão cheios de coisa lá, assim, né? E eles são muito espontâneos, assim. Eu gosto muito de trocar ideia com criança, porque eles sempre são muito abertos e muito curiosos. E eles não têm muitos padrões e coisas que a sociedade vai colocando a gente no decorrer do nosso crescimento, assim. Então quando a gente vai lá já com a cabeça aberta, né? Querendo propor uma coisa diferente e tem esse, vai encontrar com essas pessoas lá. Eu acho que muita coisa importante é gerada nesse encontro, assim. Esses encontros, eles são muito possíveis e necessários. E a gente, aqui dentro, a nossa obrigação aqui dentro é de fazer com que eles sejam possíveis, sim. E aí é legal porque tem muita gente que trabalha até chegar nesse ponto, né? Assim, se a gente for pensar aqui, não é... a gente fez ações pontuais, né? Dois encontros e tal. Mas até chegar nesse ponto, teve muita gente que dispôs muita energia nesse meio de caminho, assim, pra que isso acontecesse, que isso fosse possível. Então é um encontro nosso, físico, lá com eles, mas é um encontro do museu, das pessoas que fazem o museu acontecer com eles, assim. Eu acho que é um pouco disso que eu acredito, assim. Eu acredito que todo movimento, né? Que... que aproxime o museu da comunidade, da sociedade, ele é muito válido. Eu acho que o museu existe muito pra isso, né? Pra sociedade. Se eles não estiverem aqui dentro e se a gente não estiver lá dentro deles, o museu perde aí a sua função mesmo social. Então eu acho que qualquer movimento que vá nessa direção, ainda mais nesse contexto específico, né? Seriam alunos que não poderiam visitar os museus neste ano. A prefeitura acabou retirando os transportes pras visitas da educação infantil. Então se a gente não tivesse feito esse movimento, seria um encontro que não teria acontecido, com certeza, nesse ano. Então eu acho que aí potencializa mesmo a atividade, né? A função dessa atividade, já que a gente proporcionou que eles tivessem um contato com o museu mesmo sem ter vindo aqui dentro. Eu acho que foi uma experiência muito enriquecedora mesmo, principalmente pra gente.